Estamos prestes a ver uma verdadeira mestre dos movimentos entrar em ação. É fácil se distrair com tantos brinquedos. Mas um profissional de verdade consegue mexer as mãos e os pés ao mesmo tempo. É óbvio que temos uma especialista por aqui. Olha essas mãozinhas, que habilidade! E ela finaliza com os pés! Este foi um momento Fisher-Price. Brincar é o melhor começo.